Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Gente, então esse foi o encontrinho Foi muito legal conhecer vocês Eu ganhei cartinha Ganhei presente Vocês também ganharam muitos prêmios na roleta Teve muita sorteio Vocês acompanharam tudo aí, né? Quero agradecer a todo mundo que veio até aqui pra me conhecer Tirar foto e passar essa tarde maravilhosa comigo E também quem não veio, não tem problema Vai ter muitos encontrinhos ainda pra gente fazer A gente vai com certeza se conhecer um dia, beleza? Eu quero agradecer também a loja Mundo Mágico Que fez tudo isso se tornar real, né gente? Porque eles foram os primeiros a me dar oportunidade De parceria e tal Deixar eu gravar aqui E também deixaram fazer o encontrinho aqui Fazer uma bagunça Então obrigada Mundo Mágico, vocês são incríveis Quero agradecer a todo mundo que me ajudou Fez a decoração, fez tudo Eu quero agradecer muito Vocês foram sensacionais, não tenho palavras E é isso meu povo, até o próximo encontrinho Beijo, fui! Tchau, 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 tchau